Música Na próxima terça-feira, véspera de feriado, os termómetros vão ferver com a estreia em terras-lusas da dupla de Vancouver, Japandroids, e as ondas de Celebration Rock, o disco mais recente. São uma das bandas do cartaz do Festival EDP Paredes de Cora, que já não está propriamente na pobredade e celebra 20 anos de história no mapa dos festivais de verão em Portugal. O EDP Paredes de Cora acontece de 13 a 17 de agosto para uma semana inteirinha de concertos e vocalismo quanto baste, na paisagem tranquila da Vila Minhota. Além dos Japandroids, vão subir ao palco a 14 de agosto, Sana Raw, herdeiro do imaginário hippie e representante do rock psicadélico, Tune Yards e as cores primárias de uma música em estado puro, ou a pop doce de Stephen Malkin's dos Pavement com os seus jigs. Quarta-feira, dia 15, os palcos do Paredes de Cora acolhem música para todos os gostos, como a eletrónica retrofuturista de Kavinsky, o produtor francês que ganhou maior visibilidade com a banda sonora do filme Drive. Neste dia há ainda concertos do canadiano Patrick Watson ou de Willie's Earl Bill, cantautor de Chicago, muitas vezes comparado a Tom Waits. A gerar muita curiosidade e a estreia por cá, vão estar os nove-iorquinos Slay Bells, conhecidos pelas atuações no mínimo explosivas. O dia 15 marca ainda o regresso dos belgas Deus, que vão apresentar Keep You Close, o disco novo. Quinta-feira, 16 de agosto, marca o regresso dos americanos Gang & Dance, que geraram um culto bem entusiasta pela excentricidade que caracteriza a música e a postura em palco. O cartaz inclui também as atuações dos britânicos Cazabian, o indie pop do Zove Montreal e as canções poderosas pintadas a vermelho e preto de Anna Calvi. O último dia do EDP Paredes de Cor acolhe a manta indie de retalhos pop dos ingleses de Gautini, ainda os Memory House de Toronto, ou a dupla Chromatics e os temas de Kill for Love. Last but not least, o festival encerra em grande, na sexta-feira, dia 17, com o muito aguardado concerto de regresso dos míticos Ornatos Violeta. EDP Paredes de Cora, de 13 a 17 de agosto, nas margens do Taboão. EDP Paredes de Cora contextos Claro que os divertimos! Liar! eDP Paredes de Cora!